Empadão de gambas. Normalmente faço os empadões de carne. Desta vez, tinha comprado umas gambas cozidas, que não se comeram todas, nem pouco mais ou menos, e resolvi fazer um empadão de gambas. Posso dizer que ficou, como de costume, espetacular. Como as gambas já estavam cozidas, descasquei-as, tirei-lhes as cabeças, pus tudo num tacho com água quente e fervi novamente durante cerca de 3 minutos. Depois, com a varinha, passei tudo muito bem e a seguir filtrei numa rede, para ficar só mesmo o caldo. Com o caldo, uma embalagem de puré instantânea e outras coisas, fiz um puré de batata. À parte, preparei o recheio com uma espécie de molho branco, que depois de preparado e arrefecido, juntei as gambas. Por fim, numa travessa, coloquei uma camada de puré de batata, o recheio e outra camada de puré de batata por cima. Para finalizar, bati um ovo e pincelei todo o empadão. A seguir, foi só levar ao forno. Agora, é só esperar que o empadão fique uma cor linda por cima. Está pronto! Agora já sabe, veja esta e outras receitas no site grafifaca.com E voa o ptit!